Aí eu pego e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu pego e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 não me atende, eu só bico, bico, bico Acertamos de novo, papá! Essa é a próxima vez, você viu? Meu sexta-feira de novo, já sei aonde...